Fala galera, beleza? Aqui o Arduino e sejam bem-vindos mais ou menos aqui a mais uma corridinha Mais ou menos uma corridinha, não tá foda né? Tô aqui com a presença, mais uma corridinha aqui, BMX, OTS, vamos lá então, vou de laranja aqui, não Laranja, vamos de laranja então Tô aqui com o... Mr. Killer e o Jorge Luiz, muito obrigado aí, eu fiz a live aí, 11 horas, deu certo né, galera Foi mal aí, a galera que não pôde... You're right, this country is going down the toilet Olha o Mr. Killer Fala galera, foi mal aí, o que houve aqui galera? Meu controle acalou a bateria, então fiquei aí 30 segundos aí, mas esse vídeo vai tá sendo lindo, beleza? Vamos lá então, empinei Show Mr. Killer tá lá na casa do Kondiano Pode me esperar depois mano, que houve um probleminha aqui com o meu controle Vamos lá galera É sério? Não, pode terminar isso aqui Quando eu... Vou terminar o terceiro, mas... Beleza Eita caralho, eu morri já mano, porra Uh, peguei, não, peguei não, puta que pariu Vamos ter que ir, na moral mano É, galera, houve um problema aqui no meu controle, beleza? Então eu vou ficar em último, porra, porra, por causa de uma besteira Mas eu não sei que ele como vai me esperar, beleza, né? Quando o cara é próximo já sabe, né? Eu não tenho Aqui galera, dá pra furar aqui o bloqueio? Sim, eu tenho, galera, eu tenho que fazer isso que o Mr. Killer vai me, é, ninguém vai me esperar Então, é, como eu tô apertado aqui, né? Então, eu tenho que ficar fazendo isso aqui Vou ter que, o Mr. Killer, tipo assim, o Mr. Killer quer me esperar lá? Porra, o problema lá do controle lá tá, tá foda, mas tá beleza A parte mais chata é essa parte aqui, mano, na moral, deixa eu contar Essa corrida aqui eu gravei na live, beleza? Então, já sabe, né? Por isso que eu já peguei a manha já Eu mostrei só pra corrida que eu fiz pra galera, eu tô mostrando aqui pra vocês, beleza? Aqui é só pra uma, porra, deixa eu pegar o cheque Vixe, aqui ele vai me alcançar, ó, não tô vendo isso Isso, boa, olha aqui, boa, isso, controla O que é que isso traz de mim? É tu? Então tá aí, galera, foi uma coisinha que eu gravei lá na live, beleza? Eu vou diminuir aqui a TV, como eu falei Nossa, o Mr. Killer tá com a mentira É, o Mr. Killer, acho que eu vou fazer contigo, hein, mano, aquele negócio Ah, o negócio lá do... o do negócio Nossa, me confundi aqui, mas tá beleza, vamos lá Não, a corridinha aqui já tá terminando, galera, mas tem que ler Você também pegou o robô também, né? Você também roubou, né? Nossa Esse aqui vai me esperar, ó, mano, o Mr. Killer é muito foda, mano Obrigado, Mr. Killer, por estar me esperando aí Vai ser muito foda, mano Pode ir, pode ir Posso terminar ou você termina? Aí, o Mr. Killer deixou eu terminar, né, mano? Valeu, o Mr. Killer é nóis, obrigado aí Não precisava, mas valeu Então é isso, galera Eu vou gravar só por aqui Que esse vídeo tem que estar saindo Hoje eu vou sair de noite e tal, beleza? E... isso aí, beleza? Quem também participou aqui foi o Jorge e o Mr. Killer, beleza? Então, galera, se gostou já sabe Deixa aquele like com o estilo aí Se tira aqui embaixo no canal, beleza? Os guardaim aqui Então é isso, beleza? Ficou com o filme por aqui Um forte abraço meu aí Até a próxima, falou! Tchau!